A gente fala agora a respeito de emprego, tá gente? Porque Três Lagoas foi a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos com carteira assinada em julho deste ano. A construção civil foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo na geração de empregos. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, Mato Grosso do Sul encerrou julho com 2.386 novas vagas de emprego criadas. No estado, Ribas do Rio Pardo foi a cidade que mais gerou empregos neste mês. Em decorrência da construção da fábrica de celulose no município, Ribas gerou 333 novas vagas. Três Lagoas aparece em segundo lugar com 234 postos de trabalho com carteira assinada. A indústria foi o setor que mais gerou empregos em julho. Foram 103 novos postos de trabalho, seguido pelo comércio com 99 e agropecuária com 61 e o setor de serviços com 44. O setor da construção civil foi o único que fechou com saldo negativo na geração de empregos em julho em Três Lagoas, segundo dados do Cajete. Mas para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, esses dados não refletem na realidade, pois muitos trabalham na informalidade. Os dados do Cajete contabilizam apenas emprego com carteira assinada. É, inclusive tem até um contrato que está sendo feito agora que nos preocupa muito, porque esse contrato abre uma brecha imensa nas leis, onde pode se contratar. É num período aí de um a doze meses, né? E esse contrato, provavelmente muitas empresas não colocam ele, não sinalizam ele no Cajete, né? Não mostram para a lei. E vai ficando omitido isso aí. Então, esse dado pode ter dado negativo nessas condições, né? Apesar do saldo ser negativo em julho pelos motivos explanados, o presidente do sindicato ressalta que a construção civil em Três Lagoas é um setor que segue aquecido. Mas é muita mesmo. Se você observar, todo dia tem uma construção nova saindo na cidade. E ela precisa do pedreiro, ela precisa do ajudante, ela precisa do pintor, do eletricista. Olha a gama de profissão que pega e que envolve, né? Então, eu não acredito que esse número seja... Ele é real, mas não é real por causa disso, pelo informal, né?